Encontrei uma caixinha Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas desfirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Amor, recebeu Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história Que eu não sei seu caso ou jogo fora E o que é que eu faço agora Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas desfirei fundo e vi que eu te amava Mas desfirei fundo e vi que eu te amava Mas desfirei expandindo a Yuan Não sei se eu tô amava Não sei se eu te amava Mas muito desfirei fundo e vi que eu te amava Vi que eu te amava, mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormia quando sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão da estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Oi, tudo bem? 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 Oi, tudo bem-vindo O dia amanheceu естеça Desculpa a visita Que eu só vim te falar To afim de vocês Se não tiver cê vai ter que ficar Diz aí! Deste na amanheceu Pôr essa sua, dedinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de vessaca Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar você vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sorridinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Muito obrigado No início foi assim Terminou tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou E quem foi largado não me espera Eu sei que minha vida até ela Começa a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Ah, va ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Este é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um tris Mas o Ica vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quiser Se ela quiser Se ela quiser ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um tris Mas o Ica vai ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris Mas o Ica vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Cuida bem dela Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim, vem Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como acho que eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima Cedeu, foi e volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi e volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Tem? Cadê? Cadê suas amizades? Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi e volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Eu quero ouvir você Cedeu Foi e volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu Foi e volta por baixo do amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Rodou, não achou Rodou Eita, rapaz Todo mundo tem Aquela pessoa? Tem Lógico que tem Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Nega não Que tem passe livre e carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Que pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou Uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Eu tava certo de que o amor era pros outros não era pra mim Um cara esperto fechado no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Vai recife, vai recife lá Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa e explica Como é que a gente fica 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 Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te ama e fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te ama e fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que você ligue um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos É a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem toque em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vi ciência só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vi ciência só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem beijaria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem diria que eu beijaria mesmo a boca todo dia Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Quem beijaria mesmo a boca todo dia Tem um amor de balada virando o amor da minha vida Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês foi a primeira vez E o que me prometeu será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a culpa é sua E a culpa é sua Antes embriagado do que imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar 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 E beijou Uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Só confundiu Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada 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 Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu não tava terminando não A briga foi feia A briga foi feia Nossas vidas Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogue fora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E o mar por um Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Alô, Recife Alô, Recife Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogue fora E o que é que eu faço agora E o que é que eu faço agora Cometi A loucura de nossas fotos rasgar E o mar por um Eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Na, na drawers Na Na, 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 raiva Na hora, na, raiva A, na, na, na raiva No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa lhe enganar Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não me espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar e ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada E eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar, não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, vai ter que me aceitar de volta Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a curva é sua Antes embriagado, lute e imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida abandida Até você voltar E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a curva é sua Antes embriagado, lute e imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida abandida Até você voltar De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando cara solitário e frio Vai ser difícil me apaixonar de novo E a curva é sua Antes embriagado, lute e imudido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida abandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Até você voltar Eu não posso fazer bem Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você Se não tiver, cê vai ter que ficar Diz aí! Dê a minha alma Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Bebê! Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim! Eu vim acabar com essa sua Vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de beijos Seu coração é meu E o meu é seu também, vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez, seu coração é meu E o meu é seu também, vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez, seu coração é meu E o meu é seu também, vai namorar comigo sim Obrigado!